Já, pagando aluguel. Eu já tava desistindo, eu já quase ia fechar, Pablin. Você me renovou as esperanças que você e o alemão. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Tô muito feliz por essa ajuda. Obrigada, Jaini. Bem-vindo. Muito obrigada, gente. Sério. Trouxe um quentinho aqui pro coração. Ah, obrigada, amigo. Esse cisne é muito lindo. Minha cara, gente. Obrigada, Pablin. Obrigada. Obrigada. Que Deus abençoe, tá? Muito obrigada. Esse cisne é muito lindo. Eu amo ele. Obrigada. Homem-Aranha, eu tô bem. Tô aqui, firme, né? Tentando ficar firme. E você? Como é que você tá? Tudo jóia? Gente, eu tenho uma perguntinha. Eu ia falar pra vocês. Tá tendo robô nas lives do TikTok? Ou realmente tem 115 pessoas aqui? Tipo, eu não tô entendendo. Eu tô tão acabadinha pra ter 100 pessoas aqui. Ah, obrigada, Pablinho. Obrigada, amigo. Obrigada. Obrigada. Gratidão demais. Chuva de flores e rosas. Obrigada. Gente, é sério que vai aparecer de novo. Fake aqui. Com a minha foto agora. Isso aqui já aconteceu no meu começo aqui no TikTok. Olha só essa foto. É uma foto minha loira. Que eu nem tô loira há muito tempo. Conta nova. Perdi a minha. E o nome é Alessandra. Mano. Sim, ô Pablinho, a minha live entrega bastante mesmo. Eu sou muito grata por isso. De verdade. Muito mesmo. Oi, Vitor. Gostou da Suzy, hein? Pablinho, obrigada pelo presente, tá? Pelos presentes. Nossa, eu vou bloquear essa conta sua. Pra você aprender o que é bom pra tosse. Você tá achando que você é quem? Pelo amor de Deus, gente. Ô, eu não dou conta disso, não. Tô fazendo conta com minha foto. Será que tem como denunciar? Gente, denuncia aí pra mim. Vocês conseguem denunciar a conta pra mim? Deve ter sim uns robôs, mas a maioria são pessoas. Então, porque tipo assim... Por exemplo, minha live tava com 40 pessoas agora há pouco. Aí quando a fé subiu, aí ficou com 130. Aí tá mantendo muito assim. Tipo, eu tô achando estranho, sabe? Porque aqui no TikTok... Não tinha robô. Não tinha robô. Até onde eu sei. Quando eu entrei aqui não era robô, não. Não sei se eu tô errada. Oi, Fabrício. Oi, Kingotinho. Obrigada. Que isso, Renan. Obrigada pelo elogio. Fico feliz. Salve pra Rondônia. É, na BL, onde eu fazia, tinha muitos robôs. Muitos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Kingotinho. Obrigada. Valeu, Fabrício. Obrigada pelos elogios, gente. Sejam bem-vindos quem chegou agora. E aí, o que vocês vão fazer no final de semana? Me conta. O que vocês vão aprontar? É, eu não entendi também. Ele falou isso. Você não entende essa mentira. Eu não entendi também não, Pablin. Então, vocês vão ficar em casa, então vocês devem me assistir, né? Vocês devem me assistir, né? Obrigada, Álvaro. São seus olhos. Gente, eu não passo o meu IG aqui. Por motivos pessoais de que já me causou problemas. Anteriormente. É sério, Lucas? Você gosta? Você gosta de high-tech? Ah, não. Brincadeira. Eu não... Você estava mentindo. Isso existe de verdade. Nunca ouvi falar. Ele estava mentindo sobre o quê? Não entendi. Outro Renan. Tem outro Renan. Fazer de ficar em casa de churrasco. Convida eu, Manuel, para o churrasco. Seja bem-vindo, Álvaro. Gostaria de conhecer. Então, eu não tenho vontade, não. Porque você acredita, Lucas, que a minha vertente favorita já foi high-tech. Quando eu tinha 18 anos, eu era apaixonada. E aí, Renan? Olha, dois Renan, gente. Dois Renan. Nem estou falando com você. Estou falando com o cara aí. Fica quieta aí. Então, você vai levar um bloco agora. Porque o Pablo é meu amigo. Se você está falando com ele, você está falando comigo também, uai. Ora, você está na minha live e não está falando comigo? Ai, obrigada, Pablinho. Obrigada. Gratidão. Obrigada, amigo. Arrasou. Muito, muito, muito. Obrigada. Obrigada mesmo, tá? Eu amei. Que Deus te abençoe sempre. Te dê muita saúde, muitas abundâncias na sua vida. Estou hiperativa. Você de novo, Gabi. Gente, eu estou citando meus dedos do pé, tá? Ô, Lucas, eu estava na pistinha reclamando do high-tech com a sua amiga. Obrigada, Gabi. Obrigada, Stormi, pelo apoio. Que bom que vocês reconhecem isso, porque... É complicado. É complicado, nem todo mundo reconhece. A SMR dos estados. E aí, Vini? Tudo bom, querido? Até já, Gabi. Calma esse coração, homem. Vai lá arrumar esse trem no correio. Amigo, você é moderador dela ou só apoiador lá? Oi, Luciano. Oi, Miguel. Bem-vindos. Obrigada, Vitor. É, o cabelo... Teve alguém que perguntou agora há pouco se meu cabelo já passava da cintura. Ele não só está passando a cintura, como está passando o quadril já. Moderador. Pode ser alguém que está de implicância com você, né? Gente, esse mundo de rede social é muito complicado. É muito perigoso. Tem que ter cuidado. Brinquedo, André. Seja bem-vindo. Boa noite, vó. Que vó, menino? Tem idade para ser sua irmã se brincar. Vó. Vó. Sol, carinhoso e quentinho. Tenho 13 anos. Ó. 13 tatuagens. Meu Deus. Falei tudo errado, gente. Respeita, ô louco. O quê? Com quem você está falando, José? Comigo, né? Quer dizer, com o outro, né? Para mim respeitar, né? Vó. Oi, Carlitos. Boa tarde. Aqui está um pouco frio, sim. Mais ou menos. Agora está de boa. Antes estava mais frio. Mas agora, tipo, acho que a intenção é ficar cada vez mais frio. Não, eu nunca fiz dread, mas eu já usei dread de extensão. Eu acho maravilhoso. Gente, eu estou muito feliz. E pensando que eu ia fechar a live porque eu estava desanimada. Com a minha meta. Uhum. Melhorou um pouquinho. Até do seu sobrinho, mas como é que eles sabem quem é seu sobrinho? Frigo, a larva de vulcão. Essa foi boa. Não, eu não gosto muito de anime, não, moço. Sim, Stormi. Nossa, estou muito feliz, sério. Porque, às vezes, quando a gente... Nossa, eu vi isso num vídeo hoje. Às vezes, a mulher estava falando, né? Ah, não, eu vou ver assim. Sim, minhas. Nossa, a mulher estava falando assim. Às vezes, você está lá triste. Porque não está batendo meta. E está em live há horas. E aí, você quer fechar porque está desanimada. Passa 30 minutos, você é surpreendida. E isso aconteceu comigo aqui. Então, assim... Só muito grata mesmo. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Uma coisinha de cada vez. E eu sei que eu vou... É... Receber as pessoas cada vez, assim... Mais alinhadas comigo. E que reconhecem que eu mereço ser ajudada, sabe? Obrigada, Wilton. Gratidão, querido. Fazer montagem com a minha foto. Mano, amigo. Tem que dar risada. Tem que abstrair e fingir demência. Finge que você nem está vendo mesmo. Porque é isso que a pessoa quer. Não é isso? Valeu, Wilton. Obrigada. Gratidão, querido. Obrigada mesmo. Bruxinha manifestou. É, se bem que eu não manifestei muito não, né, Luquinhas? Que eu estava, era ficando chateada já. Eu não estava manifestando muita coisa, não. Mas assim, eu estava confiando, né? Entregando para Deus. Vou entregar para Deus, gente. Esse resto de mês. Vou entregar para Deus. Fazer a minha parte. E é isso. Simbora. Não está no meu controle. A única coisa que está no meu controle é o meu esforço. E isso eu vou fazer. E é isso. Simbora. Com certeza o... O... O alemãozinho. É isso. Simbora. Oi, Bugatti. Chegou em casa, meu bem? Mostra a sua tatuagem favorita. Minha tatuagem favorita é a do peito. Ai, minha blusa está larguinha. Calma. É a do peito. Essa. É a minha favorita. Eu amo ela. Oi, Anderson. Sim, ganhou muito a pena esperar. Estou muito feliz. Até me...